E se você não vem, meu mundo se desvaz Eu vou porque é você, e cada vez quero mais E se você não vem, meu mundo se desvaz Meu cheiro, seu perfume, o seu jeito, seu costume Que já me conquistou, apaixonado estou O seu modo, seus mistérios, o seu beijo Eu quero que já me conquistou, apaixonado estou Vou porque é você, e cada vez quero mais E se você não vem, meu mundo se desvaz É o meu estilo, a minha cara, eu te espero Não é por nada, eu não consigo viver longe de você É o meu estilo, a minha cara, eu te espero E se você não vem, meu mundo se desvaz Eu vou porque é você, e cada vez quero mais E se você não vem, meu mundo se desvaz E se você não vem, meu mundo se desvaz E se você não vem, meu mundo se desvaz Obrigado.